Música Hoje nós estamos comemorando os 74 anos do Orquidário Municipal. O parque faz parte da memória do Santista. Nós estamos tendo a segunda mostra de orquídeas no Mostruário de Orquídeas. Feira de Orquídeas no Pavilhão de Exposições e uma feira ecológica de produtos ecológicos dentro da lojinha. Música Nós temos também bolo, pipoca, algodão doce e três corais. Música O melhor parque que tem para passear, para ver os bichos. É uma opção para a gente estar andando junto, a família toda. E ela curte, a gente curte um pouco também. Música 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 Música